Você já percebeu que uma rede social nunca muda pra melhor? Eles nunca realmente fazem as mudanças que os usuários querem. E aí, pessoal, beleza? O assunto do vídeo de hoje é algo que vocês têm me perguntado nas redes sociais já tem alguns dias. O programa YouTube Heroes, que é uma nova mudança aí, que em breve estará em prática aqui no YouTube. Do que se trata? Basicamente, eles gamificaram. Pra quem não conhece a expressão, gamificaram? Gamificaram é basicamente você pegar alguma tarefa e aí você transformar em um jogo, através de um sistema de recompensas, um sistema de evolução de nível e tal. Tem muitos aplicativos pro celular, inclusive, que gamificam você fazer tarefa. Por exemplo, você vai num aplicativo e você faz, aí eu fiz meu dever de casa hoje, aí você ganha alguns pontinhos e você evolui. Eu lavei o banheiro, você ganha mais alguns pontinhos. Isso se chama gamificar. Então, o YouTube Heroes vai ser uma espécie de gamificação do processo de administrar o conteúdo aqui no YouTube. O famoso crowdsource, deixar que a galera resolva o problema, basicamente. Como é que vai funcionar? Você vai se inscrever no programa YouTube Heroes e aí várias ações que você executa no site vão te dar pontos. Por exemplo, criar legendas pra vídeo de outros criadores de conteúdo, por exemplo, que é um serviço bacana e coisas do tipo. Se fosse só isso, por exemplo, você faz um thumbnail pra um YouTuber e aí se ele gostar, se ele usar o seu thumbnail, você ganha um ponto. Isso seria foda. Você bota legendas pros vídeos de alguém e aí, então, isso tudo é bacana. Você cria, sei lá, algum tipo de coisa, você tá criando algum tipo de conteúdo pra auxiliar o criador de conteúdo e aí você ganha algum ponto, você é bonificado pelo YouTube através disso. Ninguém estaria reclamando. O problema, o problema está nos detalhes. Uma das funções que os YouTube Heroes, e a proposta que não babaca, vão poder fazer pra ganhar pontinhos e subir de nível é denunciar conteúdo que eles julguem não apropriado. E aí que tá o problema. Essa galera, o pessoal que gosta, o pessoal que geralmente gosta, se torna voluntário a essas medidas de controlar conteúdo, de policiar pensamentos, esse tipo de coisa, é geralmente o tipo de gente que na internet, tô batendo na lâmpada aqui, eu tenho que trocar essas lâmpadas aqui, mano, isso aqui não tá dando mais certo. É geralmente o pessoal que a internet convencionou chamar de Social Justice Warriors, ou guerreiros de justiça social. Aquele pessoal super engajado, super desconstruído, que adora ficar sinalizando virtude pra todo mundo e gosta de policiar o que as pessoas falam, dizem, pensam, esse tipo de coisa. Os ativistas de internet, de forma geral. Então o que é fácil de prever, é que esses ativistas de internet, em geral, vão ser o público principal que vai querer ficar nesse negócio de ficar moderando o conteúdo de outras pessoas no YouTube. Tanto os vídeos que as pessoas fazem, quanto os conteúdos, os comentários que as pessoas deixam aqui. Incentivar as pessoas a agir, a fiscalizar os outros, geralmente não dá muito certo. Quando existe um incentivo e uma recompensa pra alguém se sentir ofendido, por algo que você falou, o que costuma acontecer é que essa pessoa vai se sentir ofendida por algo que você falou com mais frequência. Por isso o YouTube Heroes tá me parecendo uma boa ideia, em teoria, como muitas ideias são boas em teoria, mas que na prática vai ter um espaço muito grande pra esse tipo de abuso de autoridade. O cara que, ah, não gostei do que você falou, porque aquilo ali foi preconceituoso, aquilo ali foi machista, aquilo foi sei lá o quê. E aí, de repente, o que acontece é que o YouTube, como outras redes sociais, a liberdade que você tem pra se expressar aqui vai ficar cada vez mais resumida. E, de forma, se você parar pra pensar, o que o YouTube tá fazendo é pedindo que vocês façam o trabalho deles, que é de moderar o conteúdo aqui no site, de graça. Pague o aluguel. Eu não sou o tipo de cara que fala coisas muito ofensivas aqui no meu canal, então eu nem seria, acho eu, uma vítima frequente desse tipo de policiamento comunitário, gratuito, voluntário, que o YouTube tá tentando empurrar pro pessoal. Apesar disso, eu sou fundamentalmente contra esse tipo de espírito de ficar, dessa vigilância de que esse cara falou, aquilo ali foi meio ofensivo, aquilo foi muito controverso, aquilo ali foi, ideologicamente eu discordo daquilo, então aquilo nem deveria existir, devia ser. Uma das ferramentas, um dos benefícios que esses YouTube Heroes recebem, a propósito, uma coisa que eu, o tempo inteiro vendo o vídeo que eles criaram pra apresentar esse programa de YouTube Heroes, que inclusive os comentários são desabilitados e a negativação é quase total no vídeo, isso já te dá uma boa ideia de como isso foi recebido pela comunidade. Uma das coisas que me, mais eu, uma das coisas que eu mais senti vendo o vídeo de apresentação do programa, me pareceu que isso é o YouTube tentando recompensar pessoas que talvez gostariam de ser criadores de conteúdo, mas não tem as ferramentas pra isso, não tem a habilidade pra falar com a câmera, não sabem editar um vídeo, mas querem ainda ser de alguma forma parte de algum tipo de comunidade de pseudo-criadores no YouTube, você tá me entendendo? Imagina, eu vou tentar fazer uma comparação, imagina que tem um monte de gente jogando bola, e aí as pessoas que estão organizando aquele jogo chegam pras crianças que gostariam de jogar, mas não tem o porte físico pra jogar, não sabem jogar tão bem quanto os adultos, e falam, beleza, você não vai poder jogar bola, eu sei que você gostaria de estar lá jogando bola, mas você não pode, não quer, por algum motivo você é incapaz de fazer isso. Então eu vou te dar esse apito aqui, pra que você possa dar falta nos jogadores que você presenciar cometendo uma falta, tá beleza? O que eu acho que vai acabar acontecendo é que essa galera vai achar falta em tudo, e vai começar a apitar a todo momento, e vai interromper, vai cagar completamente no fluxo do jogo que tava rolando lá. Eu prevejo que vai ser algo mais ou menos assim, a galera que mais se sentiria atraída por essa ideia de ficar policiando conteúdo alheio, é justamente a galera que talvez não tenha a habilidade pra ser um criador de conteúdo, e tem essas ideologias, essa inclinação ideológica de ficar, né, de olho policiando e punindo pessoas que cometem o crime de pensar errado. Aí você vai me falar, Ah, mas isso não quer dizer que... Porque é foda, sempre tem... Sempre quando a gente fala dessa questão de ser contra o policiamento de conteúdo, a ser a favor de liberdade de expressão, alguém leva logo pro extremo. Ah, mas se alguém tiver falando que tem que matar os judeus, por exemplo. Fazer comparação com Hitler, que é, a internet já declarou que isso é uma falácia chamada Lady Godwin. A primeira pessoa a citar Hitler numa discussão, ela tá automaticamente errada. Por quê? Porque Hitler é o mal absoluto. Então pra você comparar qualquer coisa com o mal absoluto, é meio que uma desonecidade intelectual. Então eu queria que fizesse menos esse argumento, porque quase sempre não se encaixa com o contexto do que tá sendo discutido. Mas me diga o que você acha aqui nos comentários, como sempre. Eu sou o Izzy, tenho vídeo aqui todo dia, agora tá tendo vídeo todo dia mesmo, vocês perceberam? E é isso aí, até a próxima. Ok.